Conheci Carlos Baiton afundado numa crise existencial. Estava no quarto período do curso de psicologia e acabara de me deparar com um livrinho chamado Fundamentos de Psicologia Analítica, de um autor completamente desconhecido para mim. Chamava-se Carl Gustav Jung. Naquela ocasião, minha vida era perambular pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, vasculhando cebos e livrarias em busca de algum conhecimento que inferisse sentido ao meu conturbado mundo interior. Eu devorava toda sorte de literatura psicológica que atravessasse o meu caminho. Mas, ao me deparar com os Fundamentos, tive a sensação de que estava diante de um homem que realmente falava com o coração. Foi então que eu quis ler tudo sobre aquele autor, mas naquela ocasião Fundamentos era o único livro disponível de Carl Jung em língua portuguesa. Eu não tinha a menor ideia de que existiam analistas junguianos espalhados pelo mundo, até me deparar com um artigo de um certo Carlos Bighton, publicado numa revista chamada Psicologia Atual. O artigo era uma análise junguiana do filme O Iluminado, do cineasta americano Stanley Kubrick, baseado no livro de Stephen King. Fiquei muito impressionado com o artigo. Naquela época, eu exibia um comportamento estranho. Quando gostava de um determinado livro, procurava saber se o autor residia no Rio de Janeiro. E se residisse, ia até o orelhão por telefone público, que não existe mais. E telefonava para o indivíduo, perguntando se podia me receber para entrevistá-lo sobre o tema abordado no seu livro. Conheci muitas pessoas interessantes usando esse estranho método de aprendizagem. Agia exatamente assim com Carlos Bighton. Descobri o telefone de seu consultório e marquei uma entrevista com sua secretária. Mas, neste caso, não se tratava de uma entrevista sobre o tema abordado na revista. Eu precisava, urgentemente, de um hierofante que ajudasse a tornar minha vida angustiada em uma vida possível. Tinha por volta de 23 anos, naquela época. Frente a frente com Carlos Bighton, derramei minhas mágoas. Elenquei um por um dos meus traumas infantis. Citei Freud, Adler, Klein e outros autores para, finalmente, dizer que um certo Carl Jung, a quem eu acabara de conhecer no balcão da livraria Vozes, havia me tocado profundamente. E eu senti que o meu coração ansiava por aquele alimento vital. Mas o pior ainda estava por vir. Doutor Carlos Bighton me escutava atentamente e mal se mexia em sua cadeira. Depois de derramar todas as minhas neuroses sobre o seu colo, eu o encarei. E, respirando fundo, busquei coragem nas minhas entranhas para dizer Eu não tenho dinheiro para pagar a análise. De súbito, a sua fisionomia séria e atenta cedeu a uma gargalhada estrondosa. Fiquei paralisado, pois não consegui compreender o que exatamente aquela ruidosa gargalhada poderia significar. Lentamente, seu rosto foi perdendo as marcas do sorriso, tornou-se sério e um profundo silêncio se fez no consultório. Formou-se uma certa tensão no ar. Ouvia-se os unidos do silêncio e também as batidas no meu coração. Eu não teria outra chance. Tinha feito duas ou três tentativas de análise antes de estar ali, mas abandonei todas elas imediatamente ao iniciar. Caricião de vida. Mas, diante de Carlos Baiton, que eu nunca tinha ouvido falar e que só o conhecia do artigo que ele era na revista que comprei, numa banca de jornal, tive a certeza de que encontraria partes essenciais de minha alma, que se revelavam a mim sob a forma intolerável de dor psíquica. Ele levantou os olhos e me fitou com uma certa violência, como se quisesse vasculhar meu inconsciente para em seguida dizer Não sei porquê, mas sinto que devo recebê-lo. Ao ouvir essa declaração, experimentei uma felicidade indizível, Pois tinha absoluta certeza de que aquele espaço sagrado era o lugar familiar que a minha alma procurava para revelar-se. Não tive a impressão de que se tratava de um ato caridoso dele para comigo. Acho que Baiton sentiu que havia alma na minha vida. Não porque eu me tornaria um arauto da psicologia analítica, ou porque me tornaria analista e junguiano, doutor, pós-doutor. Não me tornei nada disso. Não sinto que tenha me visto como uma promessa futura. Acho que Baiton simplesmente me aceitou porque viu que alguém em mim queria que eu me tornasse quem eu sou. E isso foi suficiente para que me aceitasse como seu paciente. Ele era um homem completamente seduzido pelo self. E jamais viraria as costas para sua vocação de grande sacerdote da alma. Durante cinco anos fui ao Leblon ser atendido por ele. Um homem extraordinário, de uma sensibilidade igualmente extraordinária. Os balbucios do meu ser inconsciente ganharam locuções límpidas, serenas e conscientes, através das interpretações de Carlos Baiton e do aprofundamento nos meus estudos de psicologia analítica. Da juventude dos meus 23 anos até o início da minha velhice, nos meus atuais 60 anos, a um espaço de tempo importante. Tantas coisas aconteceram, meu Deus. E eu me sinto tão bem, tão feliz com todas as minhas infelicidades que constituem a eterna polaridade, luz e sombra, que nos abraça por dentro. Através da análise com Baiton, pude compreender que somos uma espécie de usina, transformando em luz tudo que nos chega da escuridão do nosso ser profundo. Somos um self que flui, que chega, que nos convida a compreender, a sentir, a saber. Olhando retrospectivamente esse encontro, compreendo perfeitamente que Carlos Baiton não era para mim uma pessoa, se é que alguma vez o foi, e tornou-se um símbolo estruturante. Ele adorava esse termo. Um anjo bom, ou, se preferirmos usar uma linguagem mais rebuscada, um objeto mental introjetado com sucesso, ou mesmo, como diria Bion, uma função psíquica da arte de compreender os símbolos. Depois que Carlos Baiton foi para São Paulo, praticamente não o encontrei mais, excetuando-se quando lhe convidei para gravar um vídeo documentário que estava produzindo, chamado Jung e o Ocultismo. Ele aceitou o convite e gravamos esse trabalho aqui no Rio de Janeiro. Por volta de uns seis meses atrás, pedi a uma amiga da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica que me avisasse quando Baiton viria ao Rio. Senti vontade de vê-lo. Meditei sobre esse desejo e tive a certeza de que não mais o encontraria. Não fiquei triste, pois reconheci claramente que era essa a vontade do destino. Soube da homenagem que seria prestada a ele na Casa Quintal no dia 13 de março, através de uma amiga que é bordadeira. Não fosse ela me enviar o informativo do encontro, eu não teria sabido desta homenagem. Como bom Jungiano que sou, julguei que Carlos Baiton estivesse por trás na inusitada situação que envolveu a bordadeira e que quisesse a minha presença. Desmarquei o consultório e fui ao seu encontro. Por fim, devo dizer que estou contente do destino ter me dado essa oportunidade de conhecer esse homem que salvou a minha vida. Parece tolo falar assim, dessa maneira. Salvou a minha vida. Mas não me incomoda, de vez por outra, lhe expressar como um tolo. Ademais, Carlos Baiton não foi o único a salvar a minha vida. Mas, inegavelmente, tudo começou na rua Almirante Pereira Guimarães, quando um garoto pobre, angustiado e sozinho, encontrou alguém que falava com o coração. Que Deus receba Carlos Baiton na sua plenitude eterna. Música 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 Música